Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer VR, quem vos fala é o Fabio e hoje vamos dar sequência a nossa série de Dark Souls. Começando do ponto que a gente parou, melhor dizendo. Então a gente vai sair daquele bonfire, essa área foda pra caramba. Roll de Cavaleiros. Tem vários negócios pra invocar aqui. Beleza. Tem vários bichinhos aqui. Alma. Lá lá lá. Vamos dar mais uma pesquisadinha. Vamos descer aqui. Eu acho que aqui a gente abre um atalho. Eu acho. Fantasma em frente. Olha o bichinho ali. Escondido. Mas não muito. Vamos descer mais um pouquinho. Caracas. Eu achei que eu tivesse matado. Vou precisar de uma tocha aqui. Não é o momento agora. Vamos pro outro lado primeiro, primeiro de tudo. Eu não sei. Eu não odeio esse cachorro doido. Como é que ele me atingiu, gente? Moeda de olho enferjado, tudo isso para uma moeda de olho enferjado, mas tudo bem. Então vamos dar sequência, sequência, sequência. Para cá, a gente tem que descer. E aí? Vamos pegar todos os fichinhos. Ai, 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 ai. Não! Não! Cara, essa mira, a hora que ela resolve travar no lugar errado... Ah, filha da mãe! Ah, morremos! Galera, eu voltei daqui dessa vez. Eu quero ver o que tem pra cá antes de seguir. Tem um itemzinho. Alma. Opa! Cara, eu não tinha visto ele não. Fragmento de osso de morto vivo. Muito bom! Conseguimos dar mais um upgrade. Agora eu vou fazer um corte até eu chegar lá onde a gente morreu já. Pra aqueles palhaços. Aqui tem uma emboscada legal, né? Pra gente subir aqui. Tem que chamar um a um devagarinho. Isso. Vem cá, filhote. Vamos. Recuperar nossas souls. Vamos. Muito importante. Começou a armazenar já essas pílulas. Vamos dar uma volta aqui agora que a gente acabou. Vamos lá. Vamos bater aqui, o cara trolando. Tem uma escada e um caminho para fora. O cara estava escondido. Mais uma. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Vamos! Mais itens para cá. Cara, esse lugar parece ser gigantesco, hein? Eu acho que a gente vai ter que fazer isso aqui em vários vídeos. Legal! Legal o sangue, né? Opa! Legal o sangue, né? Opa! 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 Ah, para os infernos! Isso é que pode chamar de sangue, né? Ah! Ah! A filha da mãe! Opa! 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 Joia de sangue! Nada! Só para trollar o jogador. O que o cara ganha fazendo isso, eu não sei. Vou deixar mensagens desse tipo. Opa! Anel do sacrifício! Opa! 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 Caraca! Opa! 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 Nada! Agora era lá! Tem mais alguns itens lá na ponta. Cara, galera! Nem sei onde exatamente a gente saiu aqui. Mas vamos procurar, né? Vamos explorar toda essa região. Flor verde. Flor verde. Flor verde. Flor verde. Fogueira em frente. Cuidado para não cair de graça aqui. Cuidado para não cair de graça aqui. Beleza! Cara, tem um caminho aqui para baixo. Esse lugar é gigantesco. Gigantesco mesmo. Vamos ver se é mais um caminho para a gente seguir depois. Vamos abrindo aqui. Tesouro em frente. Nadieşei. Falando para não cair. Linhas! Fsa se é perder. Váошre. transparence. Vai! Cara, eu estou com muita alma aqui. Vem esses caras para lá, para fazer o seguinte, eu vou upar e depois a gente volta, mas eu não vou descer por aqui ainda, para depois voltar. Galera, eu voltei daqui, não decidi upar ainda, o que eu vou fazer? A gente já tem aquele bonfire aberto. Então, se precisar de alguma coisa lá, a gente pega depois. Eu quero ver o que tem para cá mesmo. Então, a gente tem um bonfire que leva a um outro caminho, é isso que a gente fez agora, e naquele da igreja que a gente sai para cá, tem outros caminhos daquele lado. Então, assim. Muito necessário. Jóia de sangue. Tem um inimigo ali, vamos cuidar para não cair, vamos subir para o que tem aqui, que a gente não tinha pego. Pedra da confissão. E eu acho que nada de interessante para cá. Tem nada brilhando aqui, nada, nada, nada. Mas tem uma parte aqui embaixo que a gente não caiu. Tem um baú lá. É muito bom. Ah, gente, aqui tem um baúzinho maroto. Beleza. Não, volto com a arma de duas mãos. Vamos abrir o baú, não tem nada. Ótimo. Lâmpada e não sei quem. Iorshka. É, caí, mas tudo bem. Vamos ver se... Se tem algo aqui. Esqueci de apertar o X para essa lança. Agora vai ficar aqui atrapalhando um tempinho. Cara, essa de baixo tem alguma coisa nessa de baixo para a gente pegar? Para falar que a gente precisa cair aqui? Não. Só fora escurinho. Então, beleza. Vamos ver o que a gente tem a saída para cá. Mais nada. Então, é isso. Dessa parte, a gente conseguiu abrir. Agora aparece aqui de novo. A gente pode cair por aqui. Vamos ver o que nós temos caindo aqui. Uma porrada de alma, né? A gente sai aqui por cima. Mais nada útil. Fechou. Então, limpamos essa área aqui e abrimos um outro bonfire. Vamos voltar para o bonfire principal. Bom, já dei o upgrade. Queimei o osso já. Então, agora a gente continua daqui. Vamos voltar aqui que a gente deixou coisa para trás aqui naquela hora. Então, a gente viu para cá, viu para lá, blá, 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 blá. Se não me engano, não tinha um caminho para cá que a gente não foi. Exatamente. Um caminho aqui. Foi. Foi. Tem a galera toda aí. Filha da Mãe, Filha da Mãe. Bom ter deixado os caras irem lá pra frente. Que a gente pode pegar as coisas aqui. Joia de raio, ótimo. Agora a gente pode equipar algumas outras armas nossas quando a gente precisar. Opa! Anel de controle de magia. Cara, se ninguém voltar, vamos ver se dá tempo de escrever aqui. Beleza, vamos deixar aqui pro pessoal. Uma ilusão à frente. Os caras fugiram pra lá. A gente vai ignorar aqueles caras por enquanto. Vamos pôr ela aqui. Não vai ter como muito ir dando aqueles caras não. Não, abre pra esse lado. Muito bom. Bom galera, depois de eu pesquisar lá, descobri que só tem aqui mesmo. Então não tem mais nada pra lá. Então a próxima área do jogo vai ser aqui. que a gente tem que dar continuidade por aqui. Mas vou fazer um negócio antes com vocês. Lembra que eu deixei um pedacinho daqui pra trás, né? Então eu vou explorar esse filzinho que falta com vocês aqui pra encerrar o vídeo. Muita calma nessa hora. Vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Não flecha não. Cadê nosso arco? Nosso arco tá aqui. Cara, muito cuidado onde você pisa. Mais um monte de excremento. Literalmente é uma bosta pegar isso daqui. Deixa o bichinho vir. Ele veio. Cara, ele é lento. Se você chamar todo mundo, você tá ferrado. E nós estamos muito fortes, né? Então assim, nós vamos fazer uma espada depois de raio. Flor verde. Ó o Krim. Acorda e vem pra cá, vem. Vem cá, vem. Sempre galera, sempre, sempre tenham paciência. Chame um inimigo por vez. Esse inimigo é lento, então eu já vi que se eu quiser atacar primeiro eu posso. Vem cá. Ótimo. Algo aqui. Vamos bater lá. O cara colocou algo como se tivesse uma ilusão à frente, algo assim. Camarada. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Bom. Esse pedacinho aqui tá cheio de... Desses bichinhos não são difíceis. Já vou bater nas paredes aqui pra gente ver se a gente acha alguma coisa. Ahn, eu tava com 8 mil e deu mais ou menos 7 mil souls aí esses caras. 6 mil. Pra quem tá querendo dar uma farmadinha... É, acho que não é muito não. Não dá. Opa. Olha aqui. Cinzas sujas de excremento. Será que a nossa tia come isso daí também? Beleza. Opa. Tem aqui também. Beleza. Não era só lá não. Beber sopa de Estus. Não ainda. Beleza. Campeão à frente. Campeão à frente. Vamos ter uma batalha interessante pra encerrar o vídeo. Vamos lá. Estamos cheios. A cara já trouxe a sopa de Estus aí é porque a gente vai precisar dela né. Temos um amigo ali. E daqui tá lá sim. E aí? Vamos lá. Ai, Jesus. Galera, qual é o esquema que eu peguei aqui? Eu fiz um cortezinho porque eu estou matando ele na flechada. Então, flecha. Ele já está quase morrendo lá. Esconde. Ele atirou uma. Tirou duas. Ele vai se posicionar. Se posicionou. Flecha no animal. Tirou uma. Tirou duas. E vai se posicionar de novo. Tirou três agora. Cuidado na hora de ele se posicionar. Usei uma de fogo. Tirou uma. Duas. Tchau, figate. Lindo. Vamos pegar o item dele. Fragmento grande de Titânia 2. Ótimo. Muito bom para a gente evoluir a arma. Antes da gente ir... Não sei se o cara é amigo ou inimigo. Nós gastamos um pouquinho de... Estos frascos ali. É, mas eu já estava cheio. Então, tá bom. Beleza. Agora vamos batalhar com o nosso amigão, né? Vamos esperar. Vamos pegar o ato. Ele dá três. Toma de novo. Tancou quase tudo a gente com a arma aí tramitada. A gente é fraco para choque. Quase morremos. Uma. Duas. E morreu, filhote. Fragmento grande de Titânia. Benção divina. Matamos. Vamos explorar o que temos aqui para a gente fechar esse vídeo, né? Ah, congelado. Ah, congelado. Mas tem problema nela, né? Ai, ai. Tem um caminho para cima. Vamos ver o caminho de fora. Caracas. Eu vou editar mais esse vídeo aqui. Porra, tem outro cavaleiro lá. Tem outro cavaleiro lá. Morales do céu. Benção divina. Bensão divina. Martelo de Smaug. Anel de Leão. Vamos explorar mais um poquitinho. E aqui vai ter mais um carinha para a gente enfrentar, que a gente não vai enfrentar agora. Apesar do cara dar soles pra caramba, não vai. Vamos fazer um cortezinho para a gente ir lá na frente agora. Estamos aqui fora, vamos subir e ver aonde nós saímos. Duo em frente, atirador em frente, hora de rolar, mas cuidado com a batalha a longa distância. Eu acho que é o cara que está vindo por o contrário, cachorrinhos. Tão muito cuidado com a batalha a longa distância. Ai, eu... Ah! Da mãe! Grande alma de soldado. Vamos manter o negócio lá em cima, vamos subir mais um pouquinho. Aí mais um. Pau na mão. Ah, o filhão aí atrás de mim. Fragmento de titânia grande. Aqui é muito bom para ter os fragmentos de titânia grande. Ai ai. Eu acho que a gente vai abrir mais um atalho aqui, eu acho. Vamos lá, porque esse vídeo está ficando grande de novo, de novo, de novo. Eu sempre tento não fazer vídeos grandes, mas... Ultimamente está foda. Tem um itemzinho lá, mas vamos para o normal aqui para a gente ver que tem tudo. Ai! Ai! Ah! Filha da mãe! Galera, voltei daqui. Aqui. Pelo seguinte. Olha o que eu tinha deixado passado outra vez. Um elevadorzinho. Que abre aquela porta ao lado daquele bonfire. Então a gente abriu um atalho para o bonfire aqui. Dá para continuar vim correndo daqui e pegar o bonfire lá do outro lado, se precisar. Vou voltar de onde a gente morreu. Melhor, galera. Mas é o seguinte. Eu vou parar por aqui hoje e a gente continua daqui no próximo vídeo. Vou fazer em dois vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe. A favorita ajuda bastante o canal. Agradeço muito, muito, muito. Se não está inscrito, se inscreve aí e acompanhe todas as séries com a gente. Por hoje era só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui!